Na escola ou no trabalho, a robótica te ajuda a solucionar problemas com criatividade e inovação. A gente patenteou o nosso projeto e a gente está tentando realmente ajudar as pessoas na nossa cidade. A robótica foi o divisor de águas na minha forma de comunicação. E aí, ficou curioso para saber como ela também pode mudar a sua vida? Turma da Robótica. Nova temporada em maio. No Futura. Turma da Robótica.